Essa é a batalha do galo e ninguém vê peita ganto que vocês querem ver Essa é a batalha do galo e ninguém vê peita ganto que vocês querem ver Vem comigo que eu faço flow, você é o Joe, preferir o Joe Joe Então fica quietinho mano, você não faz show, porque na batalha é futebol, não sei, eu passei gol Como assim, preferir a um que eu sou, já improvisaram, você tá igual de um gato, porque essas já mandaram Você viu o que eu faço, vou lá com a patinha, só para que tenha errada, você não vai pisar a coisa e sabe decorar Eu sou igual o Cátia, bagulho é tipo assim, diferença de mim, ele que você perde pra mim Então fica quietinho, aqui foi me dação, hoje na batalha é mano, eu que saio campeão Você sai campeão, como assim, se é rapa que é drago, quando você ganhar de cor, você já rapa eu no galo Mano, para com isso tudo, é parceiro que eu peguei, você tá ganhando de novo, então sente outra vez Eu ganhei aqui no galo, perdi a rima da pressa, mas o galo tá no bolso, o seu tá na sua testa Então fica quietinho, se mano pode crer, e no bolso cê tá também bonito, cê vai perder Para com isso tudo, que foi bem, é muito tempo, porque você não tá com galo, tá dando o seu tioca Você viu porque que eu faço parceiro, ele até dizem, pode contar sua voz, seu rosto Se eu sou um cacete, aí na moral, porque aqui eu sou leão, vim demais no seu quintal Então fica aí quietinho, mano, aí na moral, porque eu sou racional, e você não é racional Falei que era decorada, veio cheio de carro, olha só que engraçado, o caso cê não me mandou Cê viu, porque que eu faço tudo, é parceiro, e você dá para, quando vai parar de repetir assim, mas de outra batalha Isso aí é referência racional, irmão, e se acostuma, então no trabalho, um dia cê vira uma E eu te mato, olha só, é tipo assim, eu mando referência, e você perdeu pra mim Só virar referência aí pra todo mundo ver, só que foda igual você, eu nem queria ser Cê viu porque que eu faço parceiro, cê é bom, eu vou trabalhar, meu mano, eu não puxar pro nariz, um dia eu me torno um É isso, primeiro round, tá ligado, mano, batalha, batalha tensa O El versus o Joe O que você vai escolher, ou vai morrer, ou vai matar, ou vai morrer, 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 Então vamos animar, cê diz o que que eu faço realmente, eu sou de si Só que cê tá desanimando uma plateia, cê tá fazendo rima ou canção para dormir? É, canção para dormir, então pode pá, passou a sua hora, é na hora de minar Então demorou mano, e agora vou te falar, e é na hora do caixão porque hoje eu vou te matar Hoje cê veio o acesso a me matar, só que quando eu fico adormindo só assim que cê ganhar Cê viu porque que eu faço realmente, isso é verdade, eu não tava dormindo, eu acordei meu fruto a resolver, eu sou de luta Cê acordou, então improvisado, enquanto você tá sonhando, aqui eu só não acordado Cê não pega visão porque eu mando um improvisado, cê olha eu fazer rima e fala que eu sou pesado Ah, você é pesado, realmente, só que eu faço parceiro, cê é fracassado Cê acha que tem sonho, cê acha que eu tenho medo, cê tem o meu vergonho e o maior pesadelo O maior é o pesadelo, cê é viciado em hambúrguer, cê é o pesadelo, irmão, pra você eu sou pede crooker E tocar a sua boca, mano, pra mim, cê é babaca, e na realidade eu sou Jason, eu te mato com a minha faca Te mata com a faca, como assim eu mando, cê não faz improvisada, então olha a sua água Porque você não é homem, se o corpo mora nu, cê nunca faria nada Falou de água, olha só, cê tá infânico, hein, cê da leste, enquanto você tira a onda, eu venho e tira de tsunami Então pega a missão, não é mano, é improvisação, cada rima que eu mando de tsunami no Japão Tipo MC da leste, parceiro, cê vem de longe, tipo MC da leste, olha só que eu puxo o golpe Viu, como que eu faço tudo, a minha rima improvisada, um freestyle adequado, né, junto a todas quebradas Para de medir, cê nunca puxa o bonde, hoje nessa batalha seu talento se esconde Porque você é mano, é viciado e puxa, você não puxa o bonde, o bonde tem que tu puxa Segura, gente, vamos ver o que vai dar essa parada, hein Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o Joel foi mais criativo no segundo round e faz barulho, eu Quem acha que o Joel foi mais criativo no segundo round e faz barulho, eu Não tem como, terceiro round daquele deitaço Vem, 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 vem Essa é a história do Manuque de Xababá Manuque de Xababá, Manuque de Xababá Essa é a história do Manuque de Xababá Manuque de Xababá, Manuque de Xababá O bonde que me puxa realmente faz a falha Agora eu vou explicar porque a verdade vai na cara Realmente cê não sabe, parceiro, então repara O bonde me puxa e vem direto com a batalha O bonde se puxa mesmo porque pra mim você é estroto É tipo Maria, vai com a jota, vai com essa ideia dos outros Então cala sua boca, Manuque de Xababá Eu não vou fazer dos outros, eu tenho a minha própria Isso não é batalha, é parceiro, se desapega Eu vou minha própria ideia porque eu vim vencer a guerra Não sei se cê tá todo pronto Agora eu proceder porque a verdade te alombra Como que eu não ando com os amigos, eu ando lá sozinho Eu não confio mesmo nem na minha, só pra compra Demorou, só que pra mim, mano, cê é fraco frente à plateia É tipo uma maconha, eu te deixavo na rima e te abo minhas ideias Então cala sua boca, Manuque de Xababá Já que você é sujura, minha frente tá de chavado Ah, como assim é uma navalha, cê viu porque que eu faço suíter Ela nunca tá afiado, eu tenho passado o seu feiro Carregaram umas muralhas, por isso seu amuralha Entre o meu coração e o fio da sua navalha Demorou, cê sabe, mano, que pra mim você é um móia Cê quer falar de tua muralha, não sabe o que aconteceu com Troia Então fica quietinho, eu te dou é sossego Aconteceu com Troia, só pra esse presente de grego Cê quer ir de Troia, parar com isso, truta de você Eu tenho dó, porque eu sou o Éden que eu pulei a de Jericó Não sei se tá entendendo, parceiro, cê é iludido Na sua só pra mente, parceiro, cê tá perdido Na verdade não, meu mano, e agora eu vou te matar Seu nome é Aquiles, atinge, só vai o cagar Então fica quietinho, mano, agora só de pé Cê não tá pronto pra guerra e nela eu vou te manter Aquiles, como assim, parceiro, você não brisa É que eu sou do Maria, lá onde você não pisa Entendeu por que que eu sou caçado, parceiro, eu me arrimo em braça Olha só a diferença que eu fui na sua casa Ah, você foi na minha casa, esse é o conteúdo Mas você é desumbido, chegou lá e roubou tudo Você é uma fusão, a improvisação Quando você foi em casa numa padaria com bração É isso Olha os caras, hein, mano, olha os caras Ah, você é lá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah